Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A marquise do prédio tava meio suja Com o impacto do meu corpo os fios de eletricidade tinham se rompido e ficaram dançando num curto circuito. O meu corpo espatifado, aquele monte de faísca, o que as vizinhas vão pensar? Dramático demais, não gostei. Aí eu vi a cena voltando como se fosse um filme ao contrário. De repente eu tô de volta no parapeito, fecho a janela e volto pra cama. Dramático demais, não gostei.